oi pessoal a gente está aqui no shopping Florianópolis e a Isa está pela primeira vez andando no patins, na neve estou gravando fala oi Isa a gente está aqui no patins, na neve tenta se soltar um pouquinho, daqui até ali, isso, vai, não pode andar de patins? vai não podem andar, não pode dar não pode andar, não pode andar certinho a gente está no ar Oi Isa, eles não penduraram o negócio no pescoço? O número? Eles não penduraram o número no pescoço? Isso, vai se soltando. Cuidado da menina. Essa tua bebezona tá maior, né? Tchau. 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 Tchau.